Olá, Hugo! Estamos de volta para mais um ano de trabalho, que, ao que tudo indica, vai exigir muito de todos. Acho que podemos começar falando sobre a abertura do ano legislativo, que não foi muito amistoso entre o executivo e o legislativo. Qual a sua avaliação? Olá, Kleber! Feliz ano novo, bom retorno aí. Acho que, ali naquela cerimônia, cada um aproveitou para usar o seu espaço e mostrar o seu papel dentro do jogo democrático. Acho que muito comum e normal. Mas o Congresso deixou uma mensagem muito clara de que tem vida própria. Então, isso vai repercutir aí na pauta do próximo semestre e do ano. Quer dizer, foi um clima bastante tenso, né? Os ânimos já foram apaziguados. Como é que está esse distensionamento? Olha, a gente ainda não tem informações sobre o desdobramento disso, né? A gente acabou de sair de um feriado de carnaval. Acho que os trabalhos vão ser retomados, de fato, na próxima semana. E aí a gente consegue começar a enxergar como que vai se dar isso. Por enquanto, o que a gente tem no radar e que ficou muito claro na fala do presidente Lira e do presidente Pacheco, é que esse ano vai priorizar a regulamentação da reforma tributária do consumo, que eles vão tratar da questão do mercado de carbono e também da regulamentação da inteligência artificial. Eu acredito que isso deve vir com certa velocidade por conta do impacto nas eleições. Além disso, a gente tem também uma promessa do governo de começar a fazer a reforma do imposto de renda, que a gente está acompanhando bem de perto. No início do ano, estava previsto o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele iria se reunir com líderes partidários. O que acabou? A reunião acabou suspensa. O que aconteceu com isso? Como é que foi essa história? Olha, teve uma fala do ministro Fernando no Roda Viva, que não agradou a cúpula do Congresso Nacional. E aí, por conta disso, essa reunião inicial foi cancelada. Então, por isso, acredito que em breve a gente deve ter o desdobramento disso. Depois da semana da abertura dos trabalhos, a gente teve esse feriado. E acredito que eles vão voltar a se falar e acho que é do jogo também. Então, os próximos passos a gente vai ver aí nas próximas semanas. Esse ano é um ano de eleições e o trabalho do Congresso vai ficar muito concentrado nesse primeiro semestre. Você já adiantou alguns temas que serão prioridades tanto do Congresso como do Senado. Como a Brasca está se preparando para essas discussões? Na verdade, Kleber, a Brasca já está preparada. A gente tem nossos grupos de trabalho com os nossos associados que estão se debruçando sobre todos esses temas. Temos posições sólidas e sugestões para dar e a gente tem feito um trabalho de levar o posicionamento do sesão produtivo para o Congresso. Agora, a gente ainda vai ter que ver outros embates serem desdobrados. Esse ano, a gente precisa saber, por exemplo, quem vai ser o presidente da CCJ. Por exemplo, a ordem de distribuição das comissões, ela depende do tamanho dos blocos. E no ano passado foi feito um acordo para que o PT ficasse. Esse ano, será que esse acordo vai se repetir? Será que o veto no orçamento, o veto das emendas de comissão, vai refletir nisso de alguma forma? O Congresso já está cobrando, inclusive, a marcação de uma sessão de vetos, porque eles querem derrubar esse veto. Agora, as negociações estão acontecendo nesse meio do caminho e a gente sabe que todas essas coisas interferem também nessas pautas que a Brasca acompanha. Como eu falei, o mercado de carbono, as reformas do imposto de renda, da reforma tributária do consumo e etc. Como é que foi essas primeiras semanas de movimentação da Brasca em Brasília? Bom, nós acompanhamos tanto a abertura dos trabalhos no Congresso Nacional, acompanhamos a abertura dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal. O nosso consultor jurídico, Tiago Tuval, esteve lá presencialmente no plenário do STF. E a gente vê com muita atenção, a gente sabe que a pauta tributária é sempre muito sensível para as companhias e a gente tem trabalhado para levar as melhores soluções, levar o nosso posicionamento para que o poder público nos leve em consideração também, para que nós sejamos ouvidos. Por enquanto, um pouco de indefinição ainda, acho que a mensagem é que os trabalhos vão continuar nos mesmos moldes ali do que foi no ano passado, né? Essa pauta com temas tributários complexos prevalecendo, sim, com certeza. E acho que a gente deve começar a enxergar daqui a pouco já um posicionamento olhando para o horizonte do novo sistema tributário. Então, me preocupo ainda se a gente vai ter temas de PIS, COFINS, de PI, que foram tributos que vão ter o seu fim em breve. Vamos falar um pouco da agenda da Bráscoa para a próxima semana. Na quarta-feira, dia 21, às 10h30, terá a reunião do GT de litígios da Cojur. Na quinta-feira, também, às 10h30, a Canc realiza uma reunião para fazer uma atualização sobre as atividades no CPC. E na sexta-feira, fechando a semana, a Bráscoa promove, em São Paulo, uma palestra com diretores do Banco Central para analisar a conjuntura econômica nacional e internacional para 2024. Bem, vamos ficando por aqui. Um abraço e, Hugo, até a próxima semana. Até a próxima, Cléber.